A gente tem uma filha de 8 anos, me separei do pai dela faz algum tempo, minha filha agora só anda pelos cantos chorando, não quer comer direito, não quer ir pra escola, não quer brincar com os amiguinhos, não sei bem explicar o que aconteceu, mas aconteceu depois da separação. Já pensei até em voltar com o meu ex-marido por causa dela. O que pode estar acontecendo? Ela pode estar sofrendo com a separação, né, naturalmente, voltar, não creio que seja a solução, porque se voltar pra viver num lado desarmonioso não vai ser a solução. Então, talvez procurar um psicoterapeuta infantil ou um psiquiatra infantil pra poder orientar o que fazer com essa criança. Aproveito e faço a pergunta de outra pessoa aqui, anônima também. Sintomas de depressão em crianças são os mesmos sintomas que nos adultos? Rita, veja bem, normalmente é importante nós separarmos o que é uma depressão, que é de origem, vamos dizer assim, endógena, interna, uma doença, depressão, de sintomas da depressão. Os sintomas da depressão podem aparecer em diversos momentos. Freud até falava, diferenciava luto de melancolia. O luto é uma dor, é uma dor da alma, é uma dor psíquica pela perda de algum objeto, um objeto amado, a perda de um emprego, a perda de uma situação familiar específica, a morte de algum ente querido. Então, isso é uma depressão também, mas é uma depressão em função de fatores externos, fatores do dia a dia. Exatamente. Então, normalmente o tratamento pra esse tipo de depressão é um tratamento de ajudar a pessoa a se adaptar à situação, à nova realidade. As medicações podem ser úteis, quando o quadro é muito grave, pra amenizar esses sintomas e permitir que a psicoterapia com o tempo evolua. Lembrar que tristeza é um sentimento normal, todos nós ficamos tristes em momentos e não necessariamente tristeza é depressão, não é sinônimo depressão. Depressão, ela cursa com tristeza também, mas existem outros sintomas, outros comemorativos que fazem ser uma síndrome, essa síndrome, sim, que caracteriza a depressão, a doença, a depressão. Eu vou falar uma coisa aqui, tem uma colega nossa, eu não vou dizer o nome não, mas todo mundo vai saber porque ela pariu há pouco tempo, não é da redação não, viu, pra não começar a convocaria. E aí ela me procurou uma vez num canto, dizendo que estava se sentindo muito desanimada, muito triste, e que estava muito cansada, sem vontade de fazer nada, e não sei o que, né, e via, né, veio boa tarde, das entrevistas, os médicos todos me pediram a indicação de um médico, porque ela já estava achando aquilo muito estranho e tal, não sei o que. Estava grávida, entendeu, muito grávida já, com quatro meses de gravidez, e aí por isso que estava nesse banzo todo, nesse desânimo todo. Então é preciso prestar atenção também, o que está acontecendo com o seu corpo, viu, mulheres principalmente. Então depois desse caso dessa nossa colega, um beijo, viu, Valega, que deve estar na hora do almoço, todo mundo está vendo sua história, aí nos chega no tuar, que todo mundo sabe da história. Porque eu acho que, assim, a gente precisa rever alguma coisa, porque às vezes é um funcionamento do corpo mesmo, que não está, né, rolando organicamente, e a gente precisa perceber o que está acontecendo, procurar o médico, fazer o diagnóstico preciso, para depois não ficar achando também que é. Essa coisa do achismo, gente, nunca deu certo, viu? Porque tem doenças como, por exemplo, hipotireoidismo, que você pode lhe cursar com sintomas depressivos, e se você trata hipotireoidismo, o paciente melhora e não é depressão. Olha, Helena, é o seguinte, minha madrinha tinha depressão, ficou tomando remédio por um bom tempo, e infelizmente o pior aconteceu, ela morreu afogada na piscina, só que ela sabia nadar. Desconfiamos que isso aconteceu por causa da depressão. Isso pode acontecer? Aí a gente está trabalhando com achismo, né, eu não sei o que pode ter acontecido, ela pode ter ingerido uma dose excessiva de medicação calmante, sobrensa de azepínico, etc., foi para a piscina e se afogou, pode ter acontecido, uma tentativa de suicídio, não sei, poder acontecer. Tem que analisar, né, o caso todo. Fátima, meu bem, um beijo para você, viu? Obrigada, querida. Michelle de Aracaju, quais as características de uma pessoa com depressão? A depressão, ela é caracterizada por vários sinais e sintomas. Geralmente, assim, classicamente você tem que ter pelo menos duas semanas de tristeza ou anedonia, que é perda do prazer, né, seguido de outros sintomas, como a diminuição do apetite, perda de peso ou ganho de peso de muitos pacientes, insônia, diminuição da psicomotricidade, a diminuição da libido, que altera sua vida como um todo. Esses são os sintomas, em geral, mais característicos do quadro depressivo, né? Aí a pessoa termina se descuidando e, por conta disso, comprometendo o seu funcionamento de vida geral. É importante lembrar que, assim, depressão tem tratamento, né? Ou seja, não só tratamento medicamentoso e psicoterápico, mas existem também novas técnicas que já estão no mercado, como, por exemplo, a estimulação magnética transcraniana, que você... é uma alternativa para cada depressivo refratário, para pessoas que têm sensibilidade exacerbada à medicação, na qual você induz um campo magnético no córtex pré-frontal e trata esse paciente de forma não invasiva também. Então, assim, é desmistificar. Acho que o mais importante é desmistificar o problema e encarar e tratar como uma doença qualquer, porque ninguém tem vergonha de tratar uma depressão, ninguém tem vergonha de tratar uma diabetes, e a depressão não deve ser diferente. Inclusive também, Rita, porque quando você... esse momento que você não trata, você vai ter consequências muito sérias. Você vai ter problemas no relacionamento conjugal, problemas no trabalho, e a pessoa começa a ter perdas diversas na vida dela, nesse período que ela não está tratando. e a resistência em se tratar e procurar um diagnóstico pode levar a perdas que podem ser irreversíveis na vida da pessoa. Então, cuidar dessas perdas e buscar o mais breve possível um tratamento minimiza muito as dificuldades, os problemas que a pessoa pode ter na vida. Doutor Cláudio Nara, né, está aqui fazendo a pergunta através do 72250, dizendo o seguinte, que perdeu o amor da vida dela e que agora ela está sem ânimo para nada, inclusive ela colocou assim, eu perdi a vontade de viver. E agora? Bem, aquilo que nós estávamos falando anteriormente, eu acho que as pessoas têm que começar a aprender a lidar com sua tristeza, com as perdas. Muitas vezes a dificuldade com a perda representa realmente algo de sua personalidade, algo que precisa ser melhor lapidado, às vezes com tratamento psicoterápico, às vezes com a vivência na vida mesmo, com amadurecimento. E hoje em dia, como o André bem colocou, hoje em dia as pessoas não sabem lidar mais com a tristeza, não suportam. Está triste, como o exemplo que você deu, estava grávida, e acha que é uma depressão, acha que é alguma coisa mais séria, mas na verdade é aprender a se adaptar mesmo com as vicissitudes da vida. Tá certo. Então pronto, viu Nara? Qualquer coisa, daqui a pouco você está aí, saracuteando com outro amor, nem esquece desse daí. Olha aqui, anônima, pergunta, fazer a pergunta do doutor Cláudio, ela diz o seguinte, há um tempo percebi que algo estava fora do eixo comigo, pesquisei e percebi que se tratava de muitos sintomas de depressão, por vontade própria, procurei uma psiquiatra. Aí ela me disse, vou passar um calmantezinho para você, se fosse depressão, você não viria aqui sozinha, toda bonita desse jeito? Ou seja, o paciente com a doença, tem que andar descabelado e sujo, antes do senhor responder, menina, calma, porque às vezes o médico também faz isso, não é para te ambientar no negócio, não é para conversar com você, para dar uma amenizada, você está levando tudo muito a ferro e fogo, está parecendo essa daqui, quando eu tinha 20 anos, agora que eu tenho 30, estou ótima, tratada, curada, mas diga. Bem, Rita, é difícil fazermos uma avaliação assim, porque não sabemos o 7 ali, o que foi que aconteceu realmente, às vezes como você falou, a médica falou para descontrair, agora existe realmente, não na área de psiquiatria, que é especializada, mas existe na área da medicina, eu tenho recebido pacientes, que às vezes são subdiagnosticados, porque os médicos acham que a pessoa deprimida, é aquela pessoa que está prostrada, que está mal arrumada, feia, etc, e às vezes não, tem depressões que não trazem sintomas, que não estão diretamente ligados, a esse estado de apatia, então, muitas vezes você vai observar, como eu já falei aqui, as dificuldades na relação social, as dificuldades no trabalho, as dificuldades familiares, a pessoa pode estar bem arrumada, a pessoa pode estar até funcionando relativamente bem, mas, ela tem ali sintomas depressivos, ela tem uma depressão, então, não podemos ir muito para essa questão da aparência, é muito complicado realmente, um diagnóstico por aí, não acredito que uma médica psiquiatra, possa ter feito realmente, o diagnóstico dessa forma, eu acho que não foi um diagnóstico, foi uma conversa, é, a questão da depressão é grave, ou seja, tem depressões leves, e que a pessoa funciona relativamente bem, mas tem sintomas que atrapalham a vida dela, e pode se arrumar, passar uma maquiagem, não é, agora, sim, eu vou fazer outra pergunta aqui, gente, eu tenho que encerrar, depois vocês sabem, né, a gente manda para os nossos especialistas, as perguntas que sobraram, e conta, né, com eles sempre nessas respostas, Jamil diz o seguinte, meu nome é Jamil, tenho 34 anos, doutor André, e sofro do transtorno de personalidade borderline, gostaria de saber qual o tratamento adequado para esse problema, e o que devo fazer, para não fazer mais, meu esposo e minha família sofrerem, pois a última vez que briguei com meu marido, cheguei a agredi-lo por um motivo banal, e até hoje ele não me perdoou, gostaria que o doutor comentasse sobre esse transtorno, e já fui diagnosticado. É, o transtorno de personalidade borderline é um transtorno que, assim, precisa ser muito bem diagnosticado, né, essa crítica dela já é um fator positivo aí, de perceber, de estar notando que é um problema, que também não é muito comum nos transtornos de borderline de personalidade, mas, existe o tratamento, é basicamente, ou seja, porque você tem o transtorno de personalidade borderline, você tem um distúrbio também de controle dos impulsos muito forte, a pessoa é muito impulsiva, age de forma impensada, se torna agressiva, às vezes tem associado um outro transtorno, como a depressão, junto, então, assim, o tratamento não é um tratamento exatamente para a depressão, porém, existem outras medicações, neurolépticas que nós utilizamos também, associadas à psicoterapia, e aí, o tratamento é nessa linha, mas não é um tratamento, porque aí você já mexe na personalidade, que é uma coisa que vem formada da infância, etc, e você tem que mudar, é um trabalho mais prolongado, para esses quadros. Então, pronto, tem que, ó, junto com o seu médico aí, tá? Ó, eu tenho que pedir já, agradecer ao Dr. André Gordilho, e ao Dr. Claudio Mello, pela presença, muitíssimo obrigada, prazer em conhecer o Dr. Claudio, Dr. André, muitíssimo obrigada mais uma vez, porque a gente já está acabando, né, Lucas?